Caros irmãos, queria também aproveitar para apresentar o padre Edmilson, que programou o Evangelho, ele é reitor do Seminário Maior de Anápolis e também coordenador da equipe dos formadores, que são do propedéutico do Seminário Menor e do Seminário Maior. Ao todo, a Diocese de Anápolis tem 80 seminaristas. É uma graça, desafio e também perspectivas para o atendimento bom, adequado pastoralmente da nossa população da região de Anápolis, que está crescendo muito rapidamente. Estamos no tempo da Páscoa e continuamos lendo este grandioso livro do Mistério da Salvação. Dia após dia, a liturgia nos permite ler uma página, ou seja, ir aprofundando, desvendando diversos aspectos, diversos frutos do mistério pascal. Rapidinho podemos citar alguns. A Eucaristia, o sacerdócio, o grandioso, urgente, pedido de Jesus, do Espírito de serviço, o poder de perdoar os pecados, a comunidade como forma de vida dos discípulos de Jesus. E hoje, a Palavra de Deus nos fala de quatro pontos significativos. A perseguição, a missão, a luz e a verdade. Nos atos dos apóstolos, nós começamos a ouvir as aventuras dos apóstolos, depois da resurreição de Jesus Cristo. Já durante a vida, Jesus prometeu como prêmio para aqueles que o seguirem, o sêmputro é dizer, a plena felicidade, claro que não tão plena quanto no céu, para aqueles que seguirem a verdade de Jesus Cristo, mas pelo preço de perseguição. Recebereis o sêmputro com perseguições. E é interessante, é misterioso, que de um lado, os apóstolos, animados pelo Espírito Santo, têm o imperativo forte de anunciar Jesus. Antes, eram homens medrosos, quantas vezes duvidosos, quantas vezes Jesus ficou zangado, com o coração lento para crer e compreender. Convencidos, edificados pelo fato da resurreição e pelo dom do Espírito Santo, nós vimos que nada os é capaz de entreter. As perseguições. É uma característica curiosa da nossa religião, da fé, do Cristo. Desde o próprio Cristo, a sua missão da salvação foi perseguida. Podemos suspeitar ou afirmar que é uma constante luta do Satanás contra Deus. Satanás que quer ser Deus e quer aniquilar tudo que se refere a Deus. Qualquer sinal. Ele é pronto para tudo. até mentir e dar daquilo que não tem. Para atrair atenção para si e para isto se serve. Dos desprevenidos, dos filhos, dos seguidores das trevas, para impedir o progresso da história da salvação. Os séculos inteiros foram assim. Hoje, a igreja, mais do que nunca, é perseguida. É perseguida ideologicamente. Tantas ideologias que não tocam outras religiões. Nem os nossos irmãos separados. No entanto, todos os elementos, todas as forças, se juntam para criticar a igreja. Tirando à tona as suas fraquezas, ou então propondo as ideologias radicalmente opostas ao ensinamento do Evangelho, atingindo moralmente os seguidores, sem nenhum escrúpulo, desde os fiéis, e quanto maior é melhor, bispos, cardeais, papas, e uma perseguição também física, cruenta. Mais do que na história de toda a perseguição, nestes poucos decênios, até poucos anos, a igreja teve tantos mártires. E as perseguições adquirem diversas formas e se preparem para isso. Se você quer ser seguidor discípulo de Jesus Cristo, renuncie a si mesmo. Tome a cruz do risco e siga em frente. Esta é a mensagem de Jesus. Ser sacerdote é grandioso, é bonito, é glorificante, traz satisfações, mas não é mole. Exige o coração de homem, firme, convicto, decidido. E aqui nós entramos nesse aspecto da missão. De onde veio a missão? Já disse, do coração entusiasmado por Jesus e da graça do Espírito Santo. Claro que sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, o nosso esforço, as nossas organizações, serão perfeitas, mas não trarão frutos. Nós estamos hoje iniciando a conferência, a 54ª conferência dos bispos, em Aparecida. É muito organizado. É beleza de ver o dinamismo de oração, de reflexão, de discussão, de encontros, de fraternidade. Mas, se não tiver o Espírito de Jesus, uma fé comum, que o Espírito vai na frente, então nós teremos dez dias de férias bonitas, um pouco mais cansativas. A igreja no Brasil não alcançará os seus frutos. A luz. Esta categoria de luz e trevas é própria do Antigo Testamento, da cultura grega, sobretudo. As trevas. é a inverdade. É todo tipo de mal. E filhos das trevas são aqueles que fazem aliança com o jeito comprometido com engano, com exploração e tantas, tantas outras coisas. E do outro lado, a luz. O que seria a luz? É a graça. É, sobretudo, Deus vivo, presente no meio de nós. A grande treva do mundo foi exatamente não reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único e verdadeiro Senhor e Salvador. Mesmo diante das evidências, vejam como os fariseus. Os fariseus armavam tudo para acabar, para apagar a luz. Eles eram conscientes. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles mesmo o confessavam, mas por avesso. a treva, portanto, é a verdade vista por avesso, distorcida. E a luz é Jesus Cristo, a sua graça, a santidade, a vida moldada, o conjunto da mentalidade moldado sobre os preceitos de Deus, sobre o Evangelho. e o amor à verdade. E o que é a verdade? Deus Cristo que ela nos libertará. E eu sou o caminho à verdade e à vida. É a luz que Jesus trouxe para jogar sobre a humanidade. O sentido da vida que nós podemos descobrir e desenvolver a partir do projeto de Jesus. Ele é a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre a sociedade e sobre cada um de nós. E essa verdade a igreja prega. A verdade não é algo simplesmente como nossa convicção. Isto é muito perigoso de cair no subjetivismo, individualismo. e o mundo de hoje comete este erro. A verdade é constantemente comparar-se, medir-se com a verdade objetiva. A verdade que está fora de mim não começa a partir de mim. e o centro desta verdade é exatamente a revelação e o modo como Deus criou as coisas, como Deus pensa e como Deus quer. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sua verdade. E todo o resto se ajeitará depois como consequência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.